Olá, friends! E hoje tem hambúrguer de frango caseiro na Air Fryer. Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço o meu hambúrguer de frango caseiro preparado, logicamente, na Air Fryer. É uma receita deliciosa e mesmo eu amando o hambúrguer tradicional de carne, eu já ensinei outras versões pra vocês. Já ensinei o hambúrguer de porco, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês o hambúrguer de frango da maneira que eu faço, como eu tempero, que é bem prático. Já ensinei até mesmo hambúrguer de atum lá no site. Então se você quiser conferir essas outras receitinhas, dá uma olhada aqui no canal e também lá no meu site, que é o fritadeirasemolio.com.br que é onde vocês vão encontrar todas as receitinhas que eu já ensinei até hoje nesses mais de 10 anos, utilizando a Air Fryer. Então vamos lá! Pra essa receitinha de hambúrguer de frango, nós vamos precisar, claro, de frango que aqui eu estou utilizando o peito, mas se você quiser utilizar outros cortes de frango pode utilizar também, só lembre de tirar o osso e, claro, a pele. Eu também não gosto de deixar a pele quando eu vou fazer o hambúrguer de frango caseiro. Temos aqui também cebola, que pode ser a branca ou a roxa, alho, azeite, páprica. Se você não tiver páprica, pode utilizar colorau. E se você for utilizar páprica, pode utilizar o tipo que você gostar mais. Às vezes eu faço com a doce mesmo, com a picante. Às vezes eu uso a defumada, que aí dá um toque defumado, fica muito gostoso. Vai do seu gosto. Também vamos precisar de salsinha e cebolinha. Além de sal e pimenta. Isso é o básico pra mim, que não pode faltar no meu hambúrguer de frango. Porém, vira e mexe, eu dou uma variada nele aí. Às vezes eu acrescento um pouquinho de aveia, só pra enriquecer um pouco. Mas pouquinho, porque senão pode ficar seco. Você pode também acrescentar vegetais. Então, às vezes sobra, assim, uns talinhos, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de beterraba. Essas coisas eu coloco dentro aqui outros temperos. Eu uso outros temperos especiarias também pra dar outros sabores. E isso daí você pode variar o seu gosto. Lembrando que todas essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês de variações. Além das medidas certinhas e as quantidades dos ingredientes que eu estou utilizando aqui, vocês encontram lá no meu site também. Eu sempre deixo o link aqui embaixo do vídeo. No primeiro link da descrição, clicou, já abre pra vocês a receita. Tem todo o passo a passo em imagens. Tem a lista dos ingredientes com as quantidades. Tem todas as dicas de variações, rendimentos, armazenamento, etc. Eu deixo tudo lá pra caso você queira consultar também, além do que eu explico aqui pra vocês no vídeo. Então, para preparar esse meu hambúrguer, eu vou utilizar o meu processador Turbo Chef da Mondial. Se você não conhece ele, tem vídeo sobre ele aqui no canal. E, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu uso muito. Já ensinei um monte de receitinhas usando ele e um monte de dicas também com ele. O preparo é muito simples. Eu vou colocar todos os ingredientes de uma vez e também um pouco de sal e pimenta. Agora é só fechar o processador. Como vocês viram, esse hambúrguer é diferente de outro, diferente como, por exemplo, o de carne, que aqui eu já tempero e o de carne não. Se você tiver dúvida, tem vídeo aqui no canal. E a minha dica é sempre assim. Comece dando pousadas. Quando você vê que o frango já deu uma picada, você pode colocar em uma velocidade média ou alta aqui e bater até que fique tudo moidinho, triturado e vai ter uma certa liga. Não triture também excessivamente, não precisa. E depois eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Prontinho. Como vocês viram aí, triturou. Já ficou com uma liga. Não precisa colocar mais nada para dar liga. Tem gente que acha que para fazer hambúrguer tem que pôr farinha, tem que pôr ovo, tem que pôr essas coisas. Gente, hambúrguer não vai isso. Nenhum hambúrguer do mundo vai isso. E aí, quando você perceber que já está assim, que está bem picadinho, miudinho, já está com essa liga, tudo triturou bem, está pronto. E se você quiser se incrementar com outros temperos, era só colocar aqui dentro também. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar assim um plástico. e aí eu pego um pouquinho desse frango. Ah, antes do plástico, né? Eu gosto de modelar também esses hambúrgueres utilizando um modelador de hambúrgueres como esse daqui, ó. É fácil, existe de metal, existe de plástico. Vocês encontram em casas de produtos assim, de utilidades domésticas mesmo, na internet, sites da China. Geralmente é bem barato. Esse aqui eu ganhei já tem há muito tempo. e eu gosto de utilizar ele quando eu vou fazer o hambúrguer de frango, que eu acho mais fácil. Ele ajuda bastante. Fica muito mais fácil modelar utilizando ele para esse tipo de hambúrguer. E eu gosto de fazer assim. Eu pego esse plástico, borrifo com um pouco de desmoldante, mas pode ser um pouco de óleo ou azeite também. Fica muito fácil, muito prático. Aí eu coloco aqui o meu modelador de hambúrguer embaixo desse plástico e coloco um pouco dessa massa de frango que a gente fez aqui. Essa receita aqui, se você utilizar um modelador de hambúrguer como o meu e fizer um hambúrguer altinho, vai render aí entre 4 e 5 hambúrguers. Se você fizer ele mais fininho, vai render mais. 8 hambúrguers. Se você fizer mini também, vai render mais ainda, né? E aí é só você apertar. Sempre aperto com o modelador de hambúrguer de maneira uniforme, porque assim vai ficar plano, vai ficar retinho. Então, olha só. Aperta bem, dá assim até uma giradinha. Se sair um pouquinho da massa de frango que a gente fez pra fora, não tem problema. A gente tira aqui assim e coloca pra cá. E aí, olha só que maravilha que fica o nosso hambúrguer de frango. Lindo, né? E eu já vou colocar ele aqui direto na minha airfryer. Hoje vocês estão vendo que eu tô utilizando aqui a minha airfryer dupla. Eu vou fazer dois hambúrguers, não vou fazer toda a receita aqui. Na verdade, eu vou fazer, eu só não vou fritar toda a receita de uma única vez. Porque essa receita você pode fazer assim, ó. Quando você quiser guardar, congelar, você faz exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Mesma coisa. E aí, quando você apertar aqui assim, você tira do modelador, dobra assim, ó. e aí pode levar diretamente para o congelador. Quando você quiser preparar, você só tira do plástico, vai estar saindo super fácil do plástico, e aí você coloca direto na sua airfryer. E aí, eu já vou colocar aqui na minha airfryer. Do outro lado, eu vou aproveitar que eu tô utilizando a minha airfryer dupla, e eu vou preparar batatinhas. Hoje eu vou fazer batatinha congelada mesmo, porque eu tô com vontade, mas você pode utilizar, pode fazer também a batatinha rústica que eu já ensinei aqui, a batata doce. Agora, enquanto está preparando aí o meu hambúrguer e a batatinha, eu vou terminando de modelar aqui esses outros hambúrgueres que eu vou congelar para comer em outro momento. E também vou separando os acompanhamentos, o pão de hambúrguer, um tomate, um alface, queijo, né? Para a gente caprichar no nosso burger. Então, eu vou ligar aqui a minha airfryer e eu vou utilizar hoje a função de sincronizar. Por quê? O meu hambúrguer de frango, ele leva apenas 10 minutos para ficar pronto na potência de 200 graus. Enquanto a batatinha vai levar 15 minutos. Então, para que os dois fiquem prontos exatamente no mesmo momento, juntinhos, eu vou sincronizar o tempo. Para quem não sabe como funciona, eu vou explicar aqui. Então, eu vou começar selecionando o lado esquerdo que é onde estão as minhas batatinhas. Vou selecionar aqui a função de batata que já está em 200 graus e o tempo aqui já está em 15 minutos. Agora, eu vou selecionar aqui o lado direito e eu vou selecionar aqui, por exemplo, carne, que já vai estar em 200 graus e eu vou colocar o tempo em 10 minutos. Vou selecionar a função de sincronizar e é só dar play. Ele vai começar a preparar a batatinha daquele lado que começa antes, que leva mais tempo, 15 minutos e depois, quando faltarem 10 minutos, que é o tempo do hambúrguer, ele vai começar a preparar os meus hambúrgueres aqui e os dois vão terminar juntinhos. Lembrando que ela também apita avisando na metade do tempo para que a gente possa virar, agitar a cesta com as batatinhas. Na verdade, na metade do tempo não, quando for necessário, um pouco acima da metade do tempo. Quando faltar um terço para terminar, ela avisa e também, se você quiser, no meio do tempo, você pode virar os hambúrgueres ao seu gosto. Prontinho! Olha só que lindeza, gente! E o cheirinho que está aqui, vocês não fazem ideia. Nossa, é muito bom. O cheirinho desse hambúrguer é maravilhoso. Agora, eu vou colocar queijo. Então, eu vou colocar uma fatia de queijo em cada hambúrguer e vou servindo as batatas. Enquanto isso, eu vou fechar e só com esse calorzinho residual aqui, o meu queijo já vai derreter no ponto certo para ele não ficar tão líquido. Enquanto eu for servindo, como eu disse, o queijinho vai derretendo. Vou colocar aqui umas batatinhas no potinho. Ai, gente, essa receita é tão boa. Aí, os outros burgers que eu fiz, eu já coloquei ali para congelar. Ah, lembrando de colocar sal também na batatinha, né? Vou colocar um pouquinho aqui. E aí, eu separei alguns incrementos aqui para a gente deixar o nosso burger ainda mais gostoso. Ó, enquanto isso, gente, enquanto você venda aqui, não esquece de deixar o seu joinha, já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para vocês serem sempre avisados quando saírem vídeos novos. Eu tô sempre fazendo delícias práticas e gostosas como essa daqui na Air Fryer que também me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta e me segue lá no Face que tem sempre muitas dicas e sugestões diárias lá também, além das receitinhas que eu ensino no blog para vocês. Agora, vamos ver aqui o queijinho derretido. Eu vou servir aqui, vou montar um lanchinho bem caprichado, bem gostoso. Ah, eu coloquei também um pouquinho de maionese aqui, gente, no meu pão, nas duas fatias que eu gosto. Ketchup e mostarda eu até posso comer sem. Não é uma coisa que eu super amo assim num hambúrguer. Posso, sem problema nenhum, não comer com isso. Mas, a maionese eu gosto muito, inclusive eu já ensinei várias aqui no canal, gente. Essa aqui é uma delas, uma maionesezinha caseira, deliciosa. Eu já ensinei aqui no canal para vocês maionese de alho, maionese sem ovos, maionese com ovos cozidos, maionese verde, que é perfeito para acompanhar aqui também essas batatinhas, hein? Fica uma delícia, meu povo. É bom demais, né? Vou colocar o alface. A ordem, cada um monta como preferir, né? Cada um tem um jeito aí de montar o seu burger. E eu vou colocar mais um pouquinho de sal aqui, porque eu acho ruim, gente, quando fica o tomate ou alface também sem sal. Olha que delícia isso daqui. Hamburgueria em casa, né? Ups, meu palitinho aqui. Deixa eu colocar outro. Olha, gente, que maravilha. Bom demais, né? E se você gostou dessa receitinha, não esquece de comentar aqui também. Eu quero saber se você gostou da receitinha, se você já fez quando eu ensinei no meu site e se você já fez os outros burgers que eu já ensinei aqui no canal e também lá no meu site. Me conta aí que eu quero saber. Quando você fizer, volta também para me contar, porque agora eu vou me deliciar com essa maravilha. Ai, gente, que maravilhoso. Fica molhadinho esse burger aqui, hein? Olha só aqui dentro, gente. Ficouzinho puxando. Fica maravilhoso. Apenas faço. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha e até a próxima. Hum! 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 Hum!